Vamos falar agora de carnê, a entrega dos carnês da coleta de resíduos começou em Joinville. Tabata Porte volta ao vivo para conversar com a gente, tem desconto para quem fizer pagamento à vista. E aí a gente quer saber então, Tabata, quanto é esse desconto? Sabrina, para quem optou por pagamento em parcelas de 12 vezes, pagamento até o dia 13 de fevereiro, tem 8% de desconto, tá? Atenção, quem vai dar mais detalhes para a gente, né? Porque sempre surgem aquelas dúvidas, quando está chegando o carnêzinho lá e fica aquela dúvida, né? A Vanessa Francine Pinto, assessora de atendimento, vai explicar para a gente. Vanessa, boa tarde para você. Como será feita a entrega? Quem não recebeu presencialmente, consegue retirar a segunda via do carnê de forma online ou tem que vir aqui pessoalmente? Boa tarde. Quem não recebeu a via ainda, né? Está em entrega pessoal, começou no dia 13. A previsão é que a gente entregue ali na semana anterior ao vencimento, né? Começou no dia 10, perdão. Então, quem não recebeu ainda e já quiser nos procurar para retirar uma segunda via, temos o nosso site www.ambiental.sc, temos o nosso WhatsApp, temos a central telefônica e também o nosso escritório, que é esse espaço aqui, que fica no centro, na Rua Lages. Vanessa, a tarifa esse ano teve um reajuste, né? Explica para a gente por que desse reajuste e como foi feito esse cálculo. Ok. Em relação ao reajuste, desse ano foi de 6,81, né? Geralmente é considerada inflação e o fator ali de reajuste a gente recebe pelo decreto municipal, que a prefeitura emite todos os anos e é com base nele que são calculadas as tarifas, né? Como que é feito, você falou, né? Como que é feito o cálculo, o desconto para quem pagar a vista é de 8%, como eu falei anteriormente, para pagamento até o dia 13 de fevereiro. Mas tem outro desconto também, quem perdeu esse prazo, né? Do dia 13 de fevereiro, tem outro desconto? Temos sim. Então, se a pessoa não recebeu o carnê, não teve oportunidade de nos procurar e deseja quitar ainda, né? O exercício de 2023, pode entrar em contato com a gente. Nós emitimos um desconto de 3% para antecipação de pagamento. Perfeito. Vanessa, muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, pode vir aqui presencialmente também. Pode, pode vir aqui. Temos vários canais de atendimento. É só nos procurar. Será muito bem recebido. Porém, só pedimos um pouquinho de paciência, né? Nessa época do ano, o atendimento realmente aumenta bastante. O pessoal não costuma aguardar a chegada do carnê, prefere nos procurar. E temos as outras demandas também da empresa, né? Relacionadas à tarifa. E você comentou que aqui a gente chegou num horário bom, né? Porque tá bem tranquilo, né? Como vocês podem ver, tem apenas 3 pessoas aqui para serem atendidas. Mas nesse início de ano, realmente, é muita demanda. É bastante complicado o início do ano. Porque, como eu falei, né? A gente tem as emissões de carnê para pagamento anual e temos outros serviços, né? A gente trabalha com recolhimento. Então, tem gente querendo negociar ainda, vender o imóvel. Enfim, tem as outras demandas que a gente também precisa suprir. Então, nesse começo do ano, um pouquinho de paciência, pessoal. Isso aí. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação aqui no Balanço Geral. É isso, Sabrina. Ela deu todas as informações, detalhou bem para a gente. Agora, quem tiver alguma dúvida, só entrar em algum canal de comunicação. Ou então, também no nosso portal ND+, tem todas as informações certinhas sobre os carnês da tarifa de lixo. Volto com você. Obrigada, obrigada mais uma vez, Tabata. É, mantém em dia aí. Porque, de um lado, né? População pagando tudo certinho em dia para ter um serviço que também precisa ser adequado. atender uma cidade do tamanho de Joinville. A gente tem um desafio de conseguir para a cidade mais da coleta reciclável, né? Do lixo reciclado e ter o destinamento correto, a destinação correta. Até aquela questão, às vezes, de resíduos, aqueles lixos de construção civil também. Veja, é tendo, né? Essa contrapartida ajuda muito nos investimentos para a cidade. Legenda por Sônia Ruberti